Ai, galera, eu esperei tanto tempo, mas tanto tempo foram alguns dias, tá? Até eu poder gravar esse vídeo pra vocês, passando minhas opiniões de fato do... Talvez, é ousadia falar, cara, eu não sei, Game of the Year 2023? Olha, pelo que tudo indica, é sim. Eu vou primeiro passar a notícia, que assim, não é bem uma notícia, né? É uma informação de que Zelda Tears of the Kingdom é, no momento, o jogo mais bem avaliado da história do Open Critics. E depois eu quero passar um pouco da gameplay que eu gravei aí, já faz alguns dias que eu gravei essa gameplay. Bom, pra quem não sabe, eu já tava jogando Zelda Tears of the Kingdom, já fazia alguns dias, desde quando o jogo vazou, dia 1 ou dia 2 agora desse mês, nós estamos no dia 11, Então, faz mais ou menos uns 10 dias, 9, 10 dias, que eu estou jogando já o Zelda. E, assim, agora que saíram as reviews, se concretiza ainda mais a certeza que eu tinha com as minhas próprias experiências. E eu te falo, cara, uma das melhores coisas foi eu ter jogado esse jogo quando vazou, porque, como eu até falei naquele vídeo, de eu mostrando, né, que eu tava jogando já e tal, por mais que eu não dê spoiler nenhum, eu falei que eu não queria tomar spoiler, né, eu queria ter a minha experiência realmente feita por mim, e não com alguma ajuda de algum vídeo, ou principalmente de alguma informação, tipo, de alguma mecânica. Mano, eu explorei o Zelda Tears of the Kingdom, ainda estou explorando porque eu ainda não terminei ele, do zero, da maneira que minha mente permitiu. E isso daí é sensacional, cara, meu Deus, é, o Zelda Tears of the Kingdom é um jogo, ai, super criativo, super, mano, gigante, é, é fora da caixinha, tá ligado? É padrão dos melhores dias que a Nintendo poderia ter, tá ligado? E, assim, essa primeira notícia aqui é pra falar que, realmente, o jogo tá quebrando records, records, Atrás de Records é o jogo mais bem avaliado da história de todos os games, e é mais ou menos isso, cara, não tem muito o que dizer, é, é um absurdo, é simplesmente um absurdo. E eu vou deixar vocês agora com essa gameplayzinha passando de fundo, aí vocês vão curtir um pouco da minha jogatina, aí eu tava, é, começando o jogo, eu decidi pegar essa parte aí na minha gameplay, porque é uma parte bem no começo do jogo, porque você tá aprendendo as mecânicas ainda, descobrindo o que é esse Zelda Tears of the Kingdom. E, assim, cara, eu joguei muito Breath of the Wild, trouxe vários vídeos dele aqui no canal, e eu nunca fui um grandissíssimo fã apaixonado louco de Zelda, tá ligado? Eu já joguei alguns Zeldas lá na minha infância, adolescência, mas, assim, tipo, minha experiência não era das maiores, né? Quando saiu o Breath of the Wild, eu cheguei a jogar ele, trouxe muita live dele aqui no canal, jogando com vocês, se for, o Biá tá até ativo aí ainda hoje, e ali eu tava tendo minhas primeiras experiências de fato, né, tipo, no mundo aberto gigante de Zelda daquela magnitude. E ele me abriu portas, assim, pro mundo de Zelda, que eu sou muito grato ao Breath of the Wild, joguei depois das minhas experiências, né, do Breath of the Wild, eu cheguei a jogar o Link Between Worlds lá do 3DS, que foi um jogo que eu gostei muito também, um, nossa, cara, um jogo que, assim, beira a perfeição. Se eu não me engano, eu cheguei a trazer vídeo dele aqui no canal também, que é o Link's Awakening do Nintendo Switch, um jogo, assim, que, mano, é coisa de louco. E só quem joga ele, quem tem as experiências, que consegue entender a grandeza, tá ligado? Eu sei que muita gente não tem o Switch ou algum outro videogame da Nintendo devido a questões financeiras mesmo, né? É muito caro de se ter Nintendo aqui no Brasil, mas muita gente não tem e critica achando que é ruim só porque não tem, tá ligado? E a pessoa que não joga, que nunca jogou, vai achar que é um jogo normal, mas, cara, não é. Principalmente o Tears of the Kingdom, a pessoa que não jogou e não vai jogar, Ela vai olhar o jogo e vai falar, ah, é um joguinho feio, ah, é um joguinho meia boca, que tá aí pros otários da Nintendo ali, os fanboysão delirar, tá ligado? E não é, não é, cara. Se você puder jogar, se você tiver a oportunidade de experimentar, de deixar sua mente aberta, tá ligado? Mano, eu quero jogar um jogo no qual eu nunca joguei nada parecido na vida. É o que você vai fazer no Zelda aí, Tears of the Kingdom, um jogo que engrandece muito em todos os aspectos do Breath of the Wild, que já era um jogo que tinha saltado bastante do que se esperava de Zelda, né? E o Tears of the Kingdom pega todas as mecânicas, todo o universo implementa mecânicas que vai fazer você fazer o seu próprio jogo. E é por isso que eu falo, gente, por favor, não assista live, não assista vídeo, não veja nada do Tears of the Kingdom de nenhum youtuber antes de você jogar. Ah, Zé, mas eu não vou jogar ele agora. E eu tô afim de ver o jogo, cara, não assista. Porque um dia, se você jogar, você tem que ter essas primeiras experiências jogando por você mesmo, você descobrindo tudo, você, com a sua criatividade, explorar esse universo. É isso que eu te falo, gente, por favor, por mim. Se você quer ter uma experiência boa, eu gosto muito de vocês. Então eu tô dando uma dica de amigo, não estrague sua experiência assistindo outras pessoas jogarem. Por mais que o jogo é o mesmo, cada jogo é diferente. Eu vou jogar e vou interpretar o universo e quebrar ali a cabeça nos puzzles e tal, de uma maneira diferente da sua. E o jogo é recheado de oportunidades, de criatividade, de exploração, de história, de mecânicas. O jogo beira a perfeição. Sério, o jogo é extremamente fora da caixinha. Ele é o que a Nintendo poderia ser nos seus melhores dias de glória. E eu tenho prazer de falar que, cara, Zelda Tears of the Kingdom, se não for o GOT desse ano, com certeza vai concorrer. E, de verdade, cara, eu acho muito difícil algum outro jogo tirar o GOT de Zelda Tears of the Kingdom. Ah, e antes que qualquer pessoa fale, eu sei. O jogo não tem duplagem, não tem legenda. O que é um absurdo, é um descaso com nós, brasileiros. Nós não podemos aceitar isso. E a gente tem que criticar, a gente tem que cobrar a Nintendo. Por mais que o jogo seja assim maravilhoso, seja tipo, mano, beirando a perfeição. Ele não é perfeito. Perfeito. Muita gente não vai conseguir jogar e ter a melhor experiência porque a Nintendo simplesmente caga pra nós, brasileiros. E é simplesmente lamentável.